Eu quero mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre a minha rotina. Quanto mais você cresce na sua profissão, mais você ganha. E no YouTube é da mesma forma. É onde eu crio as minhas capas. Olha lá, foi aprovado. Hoje nós já pegamos um para a sua mão sem verdade. Oi, pessoal! Bom dia! Bom dia! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E já para tudo, já para esse momentinho aí. E vai se inscrever no canal se você é novo por aqui. E já aproveita e deixa o like pra mim. Que é através do like, gente, que os meus vídeos são sugeridos pra novas pessoas. E... Caminhão passando no meu vídeo. Que legal, amigo. Que legal. Enfim, gente. É através do like que novas pessoas vão conhecer o meu canal. Vão conhecer o meu trabalho. E o meu trabalho, que é gravar vídeos pro YouTube. Eu tenho o mesmo trabalho em gravar pra 5 pessoas ou gravar pra 5 milhões. Então, assim, me ajuda nessa missão. Porque isso é muito, muito, muito importante pra mim e pro crescimento do meu canal, tá? Então já aproveita e deixa o joinha. Se inscreve se é novo por aqui. E, gente, no vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre a minha rotina. Eu mostro sempre pra vocês o momento que eu tô limpando a casa. O momento que eu tô lavando a louça. O momento que eu tô colocando roupa pra lavar. Mas eu mostro muito pouco do meu trabalho realmente, sabe? E tem muito trabalho por trás das câmeras. Muito, muito trabalho de edição, de gravação. E além do YouTube, eu trabalho pra algumas pessoas fazendo edição de vídeo. E eu também trabalho com mídias sociais. Então, eu cuido de Instagram, Facebook pra algumas empresas. Eu tiro foto lá nessas empresas, né? Dos produtos, enfim, do que eles querem apresentar. E, então, eu tenho todo esse trabalho. Além de todo o trabalho com o YouTube, que hoje é o meu principal trabalho. Então, hoje eu posso dizer que eu passei a trabalhar só com o YouTube. Porque ele passou a se tornar mais rentável pra mim. E é lógico que isso não foi do dia pra noite. É uma coisa que demorou. É uma coisa que teve muita dedicação. E o YouTube, ele funciona mais ou menos como um trabalho normal, né? Quanto mais você cresce na sua profissão, mais você ganha. E no YouTube é da mesma forma. Você começa ganhando nada. Depois você passa a ganhar pouco. Daí você começa a ganhar pra se sustentar. E aí, depois você começa a ter lucro, de verdade. Então, assim, eu ainda não cheguei nesse nível. Mas eu pretendo chegar. E é com a ajuda do like, com a ajuda do inscrever-se. Que eu sempre peço pra vocês que isso acontece. Então, por isso que nós, YouTubers, sempre pedimos muito. E, gente, eu tenho vários quadros aqui no canal. Porque o meu canal é um canal de feminilidade, eu diria assim, né? E aborda todo o tema do universo feminino, do universo mãe, do universo dona de casa. Então, eu não sou um canal fitness. Eu não sou um canal de faxina. Eu sou um canal que fala com mulheres, para mulheres. De uma linguagem de mulheres. Então, eu gosto de mostrar tudo isso pra vocês. E hoje, eu me considero uma empreendedora do lar. Porque eu trabalho de casa e eu faço todo o serviço de casa. Enfim, gente. Então, eu vou mostrar o meu dia pra vocês. Vou mostrar um pouquinho mais do meu trabalho. Vou mostrar também dieta. Enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem nesse canal. Tá bom? Então, bora lá. Eu vou mostrar um pouquinho mais do meu trabalho. Bom, gente, chegou a hora mais importante pra mim, que é a hora do café da manhã. Eu amo tomar café da manhã, pra mim é a refeição mais importante, é a refeição que eu mais como, e eu gosto de comer mesmo, sabe? Gosto de comer bastante, eu amo café da manhã. Então, o que eu fiz hoje? Vou mostrar pra vocês. Hoje temos uma panquequinha, a panquequinha de... ela é uma panquequinha normal, não vai banana na massa, a banana só tá em cima dessa vez, e vou tomar um cafezinho, ó, maravilhoso, a minha xícara da Elsa. E vai ser isso, esse vai ser o meu café da manhã de hoje. Bom, gente, tomei meu café e agora é hora de começar a trabalhar. E aí, o que eu faço? Normalmente eu vou arrumar as camas primeiro, e aí vou sentar pra trabalhar aqui no escritório. E, gente, olha como está o meu escritório, olha como tá, uma pequena bagunça. E eu odeio trabalhar com a mesa bagunçada, odeio, mas assim, toda semana a mesa fica assim, porque o quê? Eu arrumo, mas todo mundo vem jogando tudo aqui em cima. Então eu vou primeiro arrumar isso aqui, arrumar a minha cama, e aí sim eu vou sentar e trabalhar de verdade. Bom, gente, agora são 8h45 da manhã, e agora sim eu vou começar a trabalhar. E, enfim, gente, eu não arrumei a mesa, eu dei só assim uma ajeitada, coloquei tudo no seu lugar, porque tava uma zona. Então, assim, continua desarrumado, mas tá um desarrumado organizado, sabe? Pelo menos eu consigo me entender. E agora, gente, eu vou fazer uma coisa que é assim, ó, eu pego o meu planner, e no meu planner tem dias, né? Então, de acordo com o dia, eu já venho aqui no dia de hoje, e já coloco tudo o que eu preciso fazer. Então, por exemplo, aqui, isso aqui não é de hoje, né? Do dia 16 de agosto. Mas tem lá, o que eu preciso fazer? Capa do vídeo, editar vídeo pro YouTube, passar roupa, limpar a casa. Tem tudo aqui. Então, hoje, o dia de hoje, eu ainda não fiz. E, normalmente, isso que eu vou fazer agora, de colocar tudo o que eu preciso fazer no dia, eu faço no dia anterior. Porém, ontem acabou não dando tempo, e eu acabei não fazendo. Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou colocar aqui no meu planner tudo o que eu preciso fazer por ordem de prioridades. Então, eu coloco um, dois, três, quatro, tudo o que eu preciso fazer por ordem de prioridades. E aí, eu vou começando a fazer todos os itens da minha lista. E é assim que eu me organizo pra conseguir, no final do dia, dar conta de fazer tudo o que eu preciso fazer. E hoje é terça-feira. Terça-feira, eu não edito vídeo pro YouTube, porque amanhã, que é quarta-feira, eu não posto vídeo. Então, eu não preciso editar vídeos pro meu canal. Porém, eu trabalho pra outras pessoas, e essas outras pessoas, eu edito vídeo pra elas. Então, hoje eu não edito vídeo pro meu canal, mas eu edito vídeo pra outras pessoas, entende? E além disso, eu também faço edição de foto, eu gravo vídeo pra outras pessoas. Tem várias coisas que eu faço, além da câmera aqui pra vocês, que as pessoas não têm conhecimento. Então, agora eu vou fazer isso. Vou responder e-mails também, e-mails que entram pro canal, relacionados ao canal de trabalhos, enfim, várias coisas. Vou responder e-mail, vou mandar e-mails, vou, enfim, né, enviar trabalhos que ficaram pendentes. Várias coisas que eu faço nesse momento agora. Então, é isso que eu vou fazer. Bom, gente, então olha lá, ó. Essa aqui são as minhas, a minha lista de prioridades pra hoje. Se eu não esqueci de nada, né, porque de vez em quando eu esqueço. Então, ligar pro pessoal do fogão, que o meu fogão deu problema de novo pra variar. Editar capa e descrição do vídeo de hoje, editar vídeo da Michelle, que é a pessoa que eu trabalho. Gravar vídeo da Michelle, hoje eles vêm aqui pra fazer gravação. Fotos da Michelle, hoje eu vou fazer uma sessão de fotos, eu também bato fotos, trabalho como fotógrafa, tudo isso. E ligar na Vivo pra baixar o valor da minha conta, porque eles aumentaram sem o meu consentimento. Isso não pode. Enfim, gente, é isso aqui. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Eu não vou mostrar esse aqui, porque esse aqui é uma coisa muito pessoal, então eu não quero, né, não quero que ninguém veja. Enfim, eu tenho aqui na tela do meu computador, e eu deixo aqui que é uma tela de visualizações, sabe? Então, assim, aqui eu deixo as minhas principais metas até o final do ano. Então, a minha meta é conquistar 100 mil no YouTube. Vamos ver isso daí, né, vocês podem me ajudar nessa conquista aqui. Chegar nos 65 quilos, correr 5 quilômetros, acordar às 5 da manhã, fazer inglês 3 vezes por semana, e fazer meu canal bombar. Essas são os meus objetivos por semana. Aqui tem um outro, mas, ó, tem dinheirinhos ali, mas eu não posso falar o que que é. Então, enfim, gente, que esse aqui é bem pessoal. E então eu deixo aqui na tela do meu computador pra que eu veja todos os dias. E esse negócio de visualizações, gente, é uma coisa que realmente é muito importante. Mexe muito com o cérebro da gente, sabe? É uma coisa que tem pessoas que acham que é besteira e tal, mas não. Quando você olha ali todos os dias, você sabe que é por ali que você... Que é por causa daquilo ali que você tá acordando, sabe? Eu tô acordando porque eu quero conquistar os meus 100 mil no YouTube. Quando, sei lá, eu tô desanimada em gravar, ou eu tô desanimada em postar, ou eu tô muito cansada pra editar os vídeos. Em vez de eu falar, não, dane-se, não, eu vou olhar aquilo ali, eu vou falar, não, eu quero chegar nos 100 mil. E é por esse objetivo que eu tô lutando. Então por isso que é tão importante você ter a visualização, sabe? Deixa na tela do seu celular, deixa na tela do seu computador, faz um mural na frente da mesa que você trabalha. Deixa os teus objetivos ali e foca naquilo, porque é assim que a gente consegue. E foi assim com a minha casa, foi assim pra chegar nos 30 mil do canal que eu tenho hoje, foi assim pra ganhar os meus primeiros 100 dólares com o YouTube, foi... Enfim, foi assim sempre. Então eu acho que isso funciona muito pra mim e a nossa cabeça funciona dessa maneira. Eu aprendi isso no livro Milagre da Manhã, que eu aconselho sempre muito vocês lerem, porque é maravilhoso e tem mudado os meus dias. Oi, bom dia. Eu tinha agendado hoje à tarde um serviço pra manutenção do meu fogão, que ele teve um problema, mas eu preciso remarcar que ele é como. Gente, esse é o programa que eu uso, que é o Corel, e aqui é onde eu crio as minhas capas. E aqui tem todas as outras capas que eu já fiz, ó, do último mês. Então, aqui tem várias e várias capas, ó, que eu deixo arquivada aqui. E até as últimas estão aqui, ó, a do último vídeo também tá aqui. E aqui é onde eu venho pra gravar a capa do vídeo de hoje. Pra gravar não, né? Pra criar a capa do vídeo de hoje. Aqui eu deixo vários glitters, que são os glitters que eu uso pra pôr nas letras. Enfim, gente, é assim que eu crio. Não é nada muito complicado, mas pra quem não tem muita experiência com o programa, pode ser meio chatinho de aprender, né? Mas é fácil, bem fácil de aprender. Bom, gente, são 9h30 da manhã e eu terminei agora a capa do vídeo. Vocês estão vendo o quanto demora? A hora que eu falei com vocês era 8h45. Então, ó, acabei de finalizar a capa do vídeo de hoje. E agora, gente, que eu acabei de terminar a capa, eu vou lá no canal do YouTube, eu vou lá colocar essa capa, eu vou arrumar o título, arrumar a descrição, colocar os links que precisam ser colocados, colocar as tags, colocar os cards, colocar... Enfim, tem tudo ainda, revisa todo o vídeo. E pra isso demora mais ou menos uns 30, 40 minutos. Então nada é rápido, sabe? Tudo é muito demorado. Além da edição do vídeo, que tem vídeo que demora 2h pra editar, tem vídeo que demora 4h. Gente, agora são 10h12 e eu tô aqui já no computador trabalhando desde as 8h45 que eu falei pra vocês. Então olha só quanto tempo já deu. Quase 1h30 só pra fazer a parte extra dos vídeos, fora a edição, fora a gravação, enfim. É bastante trabalho. Bom, gente, agora é a hora de buscar a Sofia na escola. E eu troquei meu look, coloquei uma calça, porque eu vou buscar lá na escola e aí fica mais confortável. E também porque depois da tarde eu vou fazer sessão de fotos e aí pra baixar, levantar e tal, fica mais confortável, né? Então eu troquei, coloquei uma calça. E é isso, gente. É isso. Agora eu vou buscar a Sofia na escola e depois vou almoçar. Então, bora lá! Bom, gente, era do almoço e hoje a gente pegou a comida do restaurante. Eu já falei pra vocês em outros vídeos que agora eu tô pegando comida do restaurante duas vezes a semana pra facilitar a vida. E a comida do restaurante de hoje não tá assim mega fitness, mas veio franguinho engrelhado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Franguinho engrelhado, saladinha. Daí aqui tem vagem, tem brócolis, tem cenoura, alface, feijão. E veio um arroz, que é arroz branco. Porém, ele tem ali algumas coisinhas, temperinhos. Pelo que eu vi, tem cenoura, tem milho e tem ervilha. E é isso. Esse vai ser o meu almoço de hoje. Bom, gente, duas horas da tarde. Meus tios chegaram. Eu vou lá tirar foto deles agora. Deles não, né? Dela, pra marca que ela trabalha. E já tô levando aqui, ó, meu kit, minha câmera, enfim. É isso, gente. Agora bora trabalhar, que esse dia não para. Esse dia é longo. E é isso. Make off. Olha lá, ó. Quantidade de roupa. Já. Hã? Não pode me entregar, que eu tô trocando de roupa aqui na rua. Não, trocando de roupa na rua ainda. E a tia tá no... Olha lá, foi aprovado. Hoje nós já pegamos chuva, sol, tempestade. Bom, tô com muita fome, muita fome mesmo. E eu fiz a coisa mais rápida que eu consegui. Então eu fiz um wrap 10 com queijo e peito de peru. E vou tomar um suquinho de laranja. E vai ser isso, gente. Nada muito saudável, nada muito incrível, assim. Mas é o que eu consegui fazer rápido pra matar a minha fome, porque eu já tô até com dor de cabeça. E, enfim, vai ser isso. E também isso vai ser a minha janta. Então provavelmente minha última refeição do dia. E é isso, gente. Gente, eu vou ignorar o fato da minha cara estar péssima, que eu tô cheia de olheira. Porque eu tava com rímel, fui na chuva, chuva escorreu rímel na minha cara toda. Enfim, vou ignorar esse fato. E agora são 5h48, quase 6h da tarde. E eu vou agora finalizar esse vídeo por aqui. Porém, vocês acham que meu dia acabou? Não, meu dia não acabou. Tem muita coisa ainda pra rolar. Eu já jantei, que foi o que eu mostrei pra vocês. Essa foi minha última refeição, eu não vou comer mais nada. Aí depois eu tomo um chazinho, alguma coisa assim, mas algo tranquilo antes de dormir. Mas comer eu não como mais nada. E agora, gente, eu vou descarregar todas as fotos que foram tiradas hoje à tarde. Todo esse vídeo que eu tô gravando pra vocês. Vou descarregar tudo no meu computador. Vou terminar de editar um vídeo que eu preciso editar. Vou lá no meu canal do YouTube responder os comentários do vídeo de hoje, porque eu ainda não fiz isso e tem bastante comentário pra responder. E eu gosto de conversar com vocês, responder as perguntinhas de vocês por lá. E aí depois eu vou na casa da minha sogra buscar a Sophie, trazer ela pra casa, dar banho, dar janta. Aí a gente vai deitar, e daí a gente vai contar uma historinha, e daí a gente vai dormir. Então assim, ainda tem chão por aí. O meu dia vai demorar pra acabar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais sobre os bastidores, né? Não sei se você já imaginava que era assim, se você já tinha conhecimento de como é que era essa correria do dia a dia. Ou não, me conta o que você achou, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho